Na Renascença com Solverde.pt São muitos anos E hoje, como sempre, temos parabéns para dar a ouvintes que fazem anos Ou só por serem quem são Mas antes de irmos a esses parabéns Temos que dar outros parabéns Que é ao próprio Extremamente Desagradável Porque é o podcast de mais ouvidos do ano Ai meu Deus Acho que fora é um tempo Alegria Que loucura Obrigada a vocês que estão dentro Obrigada, gratidão, gratidão Estamos tão gratos E parabéns para hoje E parabéns para Bárbara Branco Não é essa Não é a Bárbara Branco que nos visita hoje Mas também vai cá estar hoje a Bárbara Branco atriz Esta é a Bárbara Branco que está na Estónia E tem 29 anos a partir de hoje E muitos parabéns ao Gustavo Azevedo Que é um dos nossos ouvintes mais fiéis Sempre que vamos ao Porto fazer emissões ao vivo Estive com ele Estive com ele na FUNAC Beijinhos E agora, vocês lembram-se de quando falámos aqui Há uns tempos do podcast do Mestre Até foi segunda-feira Também não estou assim tão Ah, pois foi segunda Já não tinha noção É que isto aqui é tipo Big Brother 24 sobre 24 O dia aqui dentro Equivala a um mês lá fora Bom, mas é precisamente ao podcast do Mestre Que vamos voltar Desta vez sem a sua bela mulher Mas com um belíssimo convidado Leo da Lion Boas malta Bem-vindos a mais um podcast do Mestre Hoje nosso convidado aqui Leo da Lion Mais jovem milionário português de sempre Com 17 anos Exatamente Exatamente Abrimos e fechamos a semana com o Sr. Mestre Exatamente Abrimos e fechamos com chave de ouro Bom, ultrapassadas as questões das formalidades Vamos lá saber o que faz o Leo Para ser o milionário mais jovem de Portugal Que sabe da Península Ibérica Que profissão terá ele? Um homem de negócios Toca em várias coisas Não depende de um salário Por isso eu não acordo um dia de manhã Tenho que correr atrás Um homem de negócios Um puto negócio Sim, só podia ser um puto negócio Um puto Um homem de negócios Em princípio não dava pelo nome de Leo da Lion Que parece daqueles nicknames Que usas para jogar Playstation Mas tenho uma curiosidade Que é o Leo da Lion Ficou rico como? Eu não sei bem Mas vou tentar saber Leo, conta-nos lá Foi a primeira grande explosão do Bitcoin Que monetariamente Com as unidades O número de unidades que eu tinha Permetia ter um milhão de euros Tu nessa altura vendeste tudo? Não Eu nessa altura Arrebentei a guita toda Como assim? O gajo vai fazer 18 anos Tem que ter um gajo esportivo Ai meu Deus Eu disse isso tantas vezes aos meus pais E eles nada Nada Mas diz assim um gajo Dizia assim mãe Um gajo faz 18 anos E vocês nada Estavas a falar do teu irmão Mas portanto Rebentou tudo O dinheiro serve para isso É para rebentar É uma das mesmas pessoas Que gastam em foguetes Não é? Também são pessoas Que têm este ponto de vista Por acaso Entrevistam muitas vezes Empresários bem sucedidos E eu sinto que falta este lado Empresários que vão à falência Com muito sucesso Muito rapidamente Mas mesmo assim o Leo Tinha um lado poupado Era o seu lado mais caseiro Ele almoçava sempre em casa Almoçava Jantava Era muito raro Fazer uma refeição fora E quando fazia Era na telepizza Mas como assim? Na telepizza um milionário? Sim, sim Eu acho que é disso Que ele está a falar Vejam lá se não é Não saía de casa Só saía de casa Serapítica Uma bacana Bacana não é? Aquela pizza com bacon E ananás É isso não é? Mas não pensam que o Leo Andava aí com uma bacana qualquer Eram bacanas gourmet Não engravida ninguém Eu saiba É assim Mas já jantei com personalidades americanas Bastante conhecidas Com meus seguidores no Instagram Jantei Estás a perceber? N pessoas Conheço N pessoas Pá Não vou estar aqui a debater no A bater no seguim Não é algo que eu quero partilhar Porque isso guarda para mim Mas houve Houve N experiências Não quer estar aqui a debater no seguim A bater no seguim Não fez sentido esta expressão Que o seguim sou eu próprio Neste caso o Leo Não é? Porque essas estabilidades Na verdade nunca estiveram comigo Houve N experiências sim Mas é N de nenhumas Eu não vou falar aqui de nomes Eu não vou dizer nomes Mas eu já estive com pessoas Tu tens no teu Instagram E que nem são de Portugal Há confiança Há confiança Deixa-me cá pensar Visualizar o meu Instagram Já sei É funny Só pode ser Pois é porque ela não é de Portugal Não é? E está no meu Instagram Efetivamente Bom, mas voltemos ao assunto principal Esqueçamos as bacanas Foquemos-nos no automóvel O Ferrari também não ajudava Compraste um Ferrari Amarelo Qual é que foi? A máquina 458 e tal Amarelo E a escola é para a escola? Achas? Mas já não dava na escola Achas Escola 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 é para os burros É um sítio onde se vai para aprender Quem já sabe tudo Não precisa da escola para nada Eu sou o Leo Eu tenho a escola da vida Claro, já tenho a escola toda O Leo O Leo O Leo Já era milionário E ia à escola para quê? Aprender o que? História? Não precisa até disso Ele sabe Ok, não existe ouro suficiente Para trocar por dinheiro Ok, vocês não Se tiverem milhões Não vão conseguir tirar da conta do banco Não há Não dá O segredo bancário Qual é o segredo do mundo? Desde a época Das guerras E dos reis E antes de Cristo E egípcios E Babilónio Qual é? Ele primeiro vai revelar o segredo bancário Mas depois pensa Não, o segredo do mundo A época das guerras E dos reis E antes de Cristo E egípcios E Babilónio Eu sei perfeitamente A que período temporal É que ele se refere É ali entre 200 anos Antes de Cristo E 2023 Apesar de Há 30 segundos Leo Dallion Ter dito que aos 17 Já não andava na escola Há quem diga E eu sei que é difícil de acreditar Que ele chegou a estar na faculdade Mas tu disseste-me Que ainda estiveste na universidade Ou na faculdade Sim, eu estive lá uns mesinhos A marcar ponto Então já não chegou a ver Não, é assim Estive lá por escolha própria Mas depois vi Que andava A perder tempo E eu podia estar a fazer outras coisas Claro É interessante como eu estava a dizer Estava a arrebentar a guita toda Estava a arrebentar a guita toda E percebeu que estava ali a perder tempo Ali a assistir a aulas Enquanto podia estar a arrebentar Precisamente a guita toda lá fora Era desperdício de tempo E estava a prejudicar-lhe O desperdício de dinheiro É assim O dinheiro que eu tenho hoje Não é por causa das criptas Porque é assim Eu sou uma pessoa Que comecei do zero várias vezes Ah, mas esse gajo Teve sorte? Não tive sorte Porque eu fiz outra vez E corri atrás A verdade é que já percebi o sistema Não só nas criptas Mas nas coisas Eu sei quando é que estou a perder tempo E isso é A regra número um do negócio É Percebes quando estás a perder tempo Paras É por isso que eu nunca vou ser rica Nunca vou ser bem sucedida nos negócios Porque eu ainda não percebi isto Isto é um ensinamento Que podia ser muito útil para a minha vida Se eu conseguisse pô-lo em prática Eu nunca paro Quando percebo que estou a perder tempo Tipo A meio da entrevista de Leo Dalyan No podcast do mestre Eu continuo por aí fora E vou empobrecendo Podia perfeitamente ter parado E ter ido fazer qualquer coisa Mais edificante Mas não Isto é a história da minha vida Perder tempo Todos os dias Eu perco cerca de 24 horas por dia Outra atividade Em que eu desperdício Em esse tempo Sabem qual é? Não sei se também fazem isto Qual é? É ver notícias Mas isso não é desperdício, Joana As notícias são o ar que respiramos Ou isso era a gratidão? Já não me lembro bem Do que aprendemos ontem Em Portugal as pessoas Eu não é o meu caso Fui criado no estrangeiro Mas em Portugal as pessoas Têm muito o hábito De ver as notícias Ok? É um país ativamente Que tem o hábito De ver as notícias Eles ouvem o querem Eles dizem o querem E já foi N vezes provado Que o que está nas notícias É PETA Muitas vezes Eles também só mostram o que querem Porquê que não mostram? Como é que estão publicamente As contas do Estado? Porquê que não mostram Os orçamentos de Estado? Então mas Pois Já lá vamos É um péssimo hábito Ver notícias desde logo Porque ficamos a saber O que se passa no mundo Quer dizer O que eles querem Que nós achemos Que se passa no mundo Quanto ao orçamento de Estado Lá está Inês Contamos já ao Leo de Lyon Que a discussão do orçamento É pública E pode ser vista em direto Ou damos-lhe esse desgosto Noutra altura? Eu acho que é Noutra altura Sim, também concordo Agora também para não estar a interromper Até porque E se atrapalhar o raciocínio Que se segue? Uma coisa que eu gosto No André Ventura É que a primeira coisa Que ele quer fazer É manter públicas contas E os orçamentos de Estado Para toda a gente ver Transparência É assim Transparência É como o Andrew Tate Ele está a falar daquela maneira Mas é assim É extremista É pá Portugal O nosso país Precisa De uma extrema direita Forte Radicalista Ok Nós precisamos Estar quase na ditadura Quase Quase É ali a roçar a ditadura Mas ainda não é É tipo o meio termo É um bocadinho antes Por exemplo Começamos por reintroduzir Só o lápis azul Não há ainda a PID Mas já há o lápis azul E depois vamos vendo Como é que corre Talvez com esse primeiro susto As pessoas atinem É que de outra maneira Os portugueses não se orientam Isto só lá vai Com um salazar em cada esquina Um salazar assim moderno Que equilibra a balança comercial Só com o bitcoin Nós vivemos na ditadura Ai foi o pior ano de Portugal Mano Ele fez uma ponte E atenção Ele não era fazida Mas ele deixou Portugal Cheio de dinheiro Mas com o gui Estava com o pau O sistema económico Que funcionava As pessoas já não tinham O trabalho Porque não queriam E só não tinham liberdade Porque não podiam E as pessoas também Digo que já eram analfabetas Porque aquilo era De vontade de continuar Mas já percebemos Que o Léo de Alain Não tem nada Contra o analfabetismo Mas atenção Ele destacou aqui Uma coisa muito importante Ele fez uma ponte Mano Ele fez uma ponte Estás a brincar Eu acho que isso foi A última aula Que o Léo de Alain Foi antes de abandonar O ensino obrigatório Ficou na parte da ponte Salazar Desconhece o resto da obra E por falar em liberdade Ou falta dela O que terá Léo de Alain A dizer sobre o direito à greve Portugal é uma sociedade falhada Por exemplo Uma coisa que eu não gosto Greve dos comboios A greve é um direito A toda a gente Mano Vais fazer uma greve Porque nós não somos aumentados E não temos condições Mano é assim Condições Vais estar num comboio Vais ganhar x por mês Vais trabalhar x horas Tu assinaste o teu inferno Mano Queres o que mais? Inflação e não sei o que Ok Então não faças greve Muda de trabalho Ok É isso mano E mana Ana Galvão Lá porque entraram para a CP Em 1980 A ganhar 13.500 escudos Não quer dizer que agora mereçam um aumento Não é? Vocês aceitaram essas condições na altura Mano Querem melhor Mudem de trabalho Olha tirem um curso de criptomoeda Porque nós estamos tão desorientados A acreditar em promessas Mano Se eu tivesse no lugar do primeiro-ministro Não vou fazer nunca isso Não tenho paciência Eu quero viver a minha vida Independentemente de qualquer estado que eu possa estar Ok? Ok Pena Mas ainda bem que esclareceu É que Léodalayan já era falado por aí à boca pequena Como uma forte possibilidade para suceder a António Costa Infelizmente ele não está para isso Ah pronto É um pouco como acontece com Passos Coelho Já estão noutra fase da vida Não estão agora para se maçar Léodalayan quer estar em qualquer estado que possa estar Tipo sóbrio ou em como alcoólico Quer estar como lhe apetece Sem que o venham chatear Cá com pastas ministeriais e orçamentos para aprovar Mas é pena Já nos fazia falta um primeiro-ministro Que tivesse abandonado os estudos aos 17 anos Para andar de Ferrari por aí O máximo que tivemos foi aquele que abandonou já na faculdade Mas que eu saiba não comprou um super carro Acho que não E investiu noutras coisas Tipo a comprar os seus próprios livros e assim Ora aí está um erro que Léodalayan nunca cometeria Desperdiçar dinheiro em livros Livros é tão estúpido como escola Como é que explicas a maioria nestas últimas eleições? Está a pensar É assim, eu não sigo Eu não sigo ativamente as eleições Eu não sei dizer porque não estou Eu sei o que é que se passa Estás a perceber? E é assim, eu não sigo Eu não voto Eu sei que devia votar para ajudar Mas eu não Por motivos de crença Não voto Que pena Ele não segue mas sabe Por motivos É, ele sabe Eu não sigo mas sei Mas não vota Sim Que pena Para André Ventura, não é? Que já estava a contar com este eleitor aqui no papo E afinal ele não é do Chega da abstenção Mas identifica-se bastante com alguns princípios do partido Tipo este Quer dizer, promover ativamente o homossexualismo na televisão Pá, é assim Eu não sou contra Mas não quero dar essa educação ao meu filho Quer dizer, olha Isto Eu vou-te aceitar sempre como tu vais ser Mas Filhote, é assim O que tu vês Não é natural e é um facto Não é assim biologicamente É científico É curioso que isto foi precisamente o que eu disse esta manhã Aos meus filhos Então Eu estava aqui a acabar os treinamentos agradáveis Estava a ver este vídeo de Leo Dallain E eles estavam a fazer perguntas, não é? Como fazem sempre E eu disse-lhes Até porque eles ficaram logo interessados Quando ouviram que era Leo Dallain Pensaram que era da Disney Eu disse-lhes Filhotes Lambendo a cabeça Filhotes O que vocês estão aqui a ver Este senhor a falar sobre o homossexualismo Não é natural Nós estamos numa matriz Nós estamos a ser controlados E é assim O que existe realmente O que nos está a controlar É o sistema bancário Ah Ok Ok Há três pilares Num tripé do mundo O mundo está sobre um tripé Que é o pilar comercial O pilar econômico E o pilar religioso Se um desses pilares cai Cai tudo Ok Tudo Ok Por acaso é pena ao Leo Não ter prosseguido com os estudos Porque com tanto conhecimento Acerca de pilares Teria dado um excelente engenheiro Olha Se ele Ovesse a possibilidade De ser especialista em literatura Era um especialista em Pilares del Rio Bom Vamos focar-nos no que interessa O mundo está sobre um tripé E é por isso que está Tão desequilibrado Provavelmente Agora faz sentido Mas se calhar Deixamos estes temas mais pesados E voltávamos para terminar A matéria que o Leo domina melhor Que é Estoiar dinheiro Quanto é que está avaliado Por todo o teu outfit hoje Mano Podes começar pelo relógio Que ias Não Eu acho Deixar o relógio Para o fim Relógio Os óculos são para aí Uns 300 euros E são graduados Para opção a multi-óticas Os óculos 500 paus Pá T-shirt 750 O tênis O tênis Óculos 500 euros Não sei se repararam Como são entre 10 Mas subiu o preço Muito rápido Foi a inflação Sim sim T-shirt 750 paus Saber que não se diz tênis Não tem preço Quem diz tênis Devia ser obrigado A comprá-los na Footlooker Disseste Footlooker Disse disse Tênis Houve um conflito Não a Alexandra McQueen Pá 200 paus As meias são Mano As meias são aquelas da Footlooker Da Altão Footlooker Tão boas Aquela Guerra das Estrelas Não é? Mais uma vez Prova Que foi precipitada Aquela donna da escola Mas vamos lá saber Quanto custou o cintozinho O cintozinho Louis Vuitton Também deve ser 200 300 paus Não fiz contas Pá As calças são da Salse Pá E o relógio Até parece mentira O pior é que é a verdade É meio milhão de euros para cima Não vou dizer o preço justo Dizeste Qual é que é o modelo? O relógio é Um Richard Mile RM 11 04 Roberto Mancini Ah Roberto Mancini O Leo é muito consistente No que toca a línguas Não fala nem inglês Nem italiano Exato E mesmo português Bom Posso perguntar-vos Que relógios trazem hoje? Eu só trago o relógio biológico mesmo Olha eu vou deixar-vos assim Muito surpreendidos Porque eu trago também Um RM 11 04 Igual ao do Leo Só quer das Swatch Ah e quanto é que custou? Eu prefiro não dizer Porque comprei nas Rebarras Tenho vergonha Qual é que foi o valor máximo Que tu já gastaste Na saída à noite? 30 mil 30 mil numa noite? Foi o quê? Abriste Fizeste anos? Nem sequer foi aqui Foi em Ibiza Em Ibiza? Mano aquilo era champanhe Meu Eu ouvia champanhe Com caviar Eu gosto que as tantas Para casa ainda se nota Isso que vem Com caviar É o que ele disse? Com quem beia água Ah Quando está com cedo Vai um mexendo Eu gostei que o mestre Às tantas perguntasse assim Abriste? Como quem vai dizer Abriste uma garrafa Não é? Eu acho que com 30 mil euros Via ser Abriste um negócio Abriste um bar Pois, pois Abriste Extremamente desagradável Extremamente desagradável O podcast de mais um vídeo do ano Yeah Bom Com o apoiosolverde.pt São muitos anos Tchau 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 Tchau